É isso mesmo, Haroldo, em mais um trabalho realizado pela polícia, mais um veículo foi recuperado, desta vez no distrito de Riachuelo, lá no município de Presidente Mendes. Essa motocicleta aqui, Honda Bis 125 de cor vermelha. De acordo com as informações, nos últimos dias esse veículo havia sido roubado aqui no município de Cacoal, enquanto uma pessoa trafegava pela rua Porto Alegre. Momento esse que dois indivíduos abordaram esta vítima e anunciaram o assalto. Eles fugiram do local, levando a motocicleta e tomaram rumo ignorado. A partir dessa situação, foram realizadas buscas aqui no município, a polícia militar realizou diversas diligências, porém, não conseguiram lograr êxito em localizar o veículo. Já na data de ontem, localizaram essa motocicleta através de informações repassadas pela população de que uma motocicleta com as mesmas características estava abandonada no distrito de Riachuelo, em frente a uma porteira, ou seja, na zona rural do município de Presidente Médicos. Imediatamente, policiais foram até o local e, chegando lá, constataram que tratava-se da mesma motocicleta. Essa aqui, ó. Honda Bia 125, de cor vermelha, placa NEF 1041. Em posse das informações, a motocicleta foi levada até a Delegacia de Polícia Civil daquela localidade. Porém, o delegado encaminhou o veículo aqui para o município de Cacoal, onde aconteceu o fato. A motocicleta agora está aqui na Delegacia de Polícia e, nos próximos dias, será restituída ao legítimo dono. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.